Bom dia, tal como nós fizemos na aula anterior, eu oriento, se possível, colocar o microfone no mute, sem que vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para tirar do mute e falar comigo, beleza? A aula de hoje eu vou usar basicamente o quadro, que é uma ferramenta que geralmente eu estou prefiro em relação a um PowerPoint, então vamos lá. Todo mundo está vendo o quadro? Beleza, tal como fizemos na aula anterior, eu vou começar com o problema da física newtoniana, que seria da mola, sujeita a uma carga axial, uma carga que atua ao longo do comprimento da mola, quando essa carga atua, ela vai promover um alongamento da mola, que hoje eu vou chamar de x, uma questão de condeno nisso. Ao traçar o gráfico, f em função de x, o que o Rook observou é que além de haver uma proporcionalidade entre essa força e o alongamento que surge na mola, essa proporcionalidade é linear. O que eu vou fazer agora é definir basicamente o que seria a energia potencial elástica, que é a energia acumulada pela mola durante a sua deformação, o processo de deformação. como nós vamos admitir que esse sistema aqui, composto por nossa mola, é um sistema mecanicamente conservativo, todo o trabalho realizado pela força para promover o alongamento da mola, ele é convertido em energia potencial elástica, que é uma energia que se acumula na mola, tá? Então, todo o trabalho realizado pela força F, se acumula na mola, na forma de energia potencial elástica, ou se tratar de um sistema mecânico conservativo, tá? Você não gera calor ou outra forma de energia, apenas energia mecânica, nesse caso aí, a energia potencial elástica, ok? Então, nós vamos admitir que a energia potencial elástica acumulada pela mola é igual ao trabalho realizado pela força F, tá? O conceito de trabalho, para uma força constante, seria força versus deslocamento, né? Isso para um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Você tem aceleração constante, a força é constante e movimento unidimensional, né? Seria para um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Movimento unidimensional com a força constante, atuando sobre o objeto, né? Você tem um objeto, sobre ele atua a força F, e ele se desloca de delta S, tá? De delta S. Esse seria o conceito de trabalho lá da física newtoniana básica, até que apresentada em curso de física 1, ok? No entanto, no caso da força que está sendo aplicada aqui na extremidade da mola, e promovendo seu alongamento, essa força, ela não é constante, tá? Essa força não é constante. Por ela não ser constante, o que é que nós fazemos? Usamos do cálculo diferencial. Então, definimos um elemento diferencial de trabalho que vai ser igual à força que depende de X vezes um diferencial de alongamento que surge na mola, tá? No nosso caso, nós temos que F, que é uma função de X, é igual à constante da mola vezes X, onde essa constante é igual à tangente desse ângulo daqui, tá? Então, por que é possível fazer isso? Porque para um alongamento diferencial muito pequeno, eu posso admitir que a força é constante, tá? Sem haver comprometimento aí na sua análise, tá? No seu cálculo. Então, para um incremento diferencial de alongamento, eu posso admitir, sim, que a força é constante. No entanto, não me interessa obter esse trabalho promovido por esse alongamento diferencial, mas o trabalho realizado pela força como um todo, ao longo do processo de alongamento da mola, tá? Para fazermos isso, nós utilizamos o conceito de integral, né? Uma integral definida, onde basicamente eu vou somar os trabalhos diferenciais ao longo do processo de alongamento da mola, tá? Eu vou somar os trabalhos diferenciais. Aqui no meu gráfico, de tal, que é o incremento de trabalho, seria basicamente uma tira, né? Uma área de uma tira, que tem, né? Como dimensão, na base, dx, e com uma altura, f de x, tá? Então, o dw, o d, o d, o d tal, seria basicamente a área dessa tira. Quando eu promovo a integral, eu vou realizar uma soma das várias tiras, até quando o alongamento x assume o valor delta, e aqui eu tenho f em função de delta, tá? A integral nada mais é do que uma somatória de termos diferenciais, que no caso aqui seria o d tal, tá? Isso aqui é o nosso d tal. Beleza? Ao substituirmos f de x por kx, eu vou ficar com a integral de zero a delta, de k de x, dx, que vai ser igual a k, que é uma constante, né? Coloco fora da integral, x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x, de zero a delta, logo, chegamos, né? Em k delta ao quadrado, sobre 2. Ou seja, a energia potencial elástica, acumulada pela mola, é k delta ao quadrado, sobre 2, tá? E como não podia ser diferente, essa energia potencial elástica, acumulada pela mola, é igual a área sob a curva, né? Que é a área de um triângulo, basicamente. É igual a essa área daqui. Então, a energia potencial elástica, ela é numericamente igual a essa área daqui sobre a curva, que é basicamente o que me fornece essa integral, né? É basicamente o que me fornece essa integral. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de energia potencial elástica, acumulada pela mola durante o seu processo de deformação, ok? Tá acompanhido isso aí? Alguma dúvida? maravilha. Maravilha. Então, eu vou apagar isso aqui e vou voltar o problema que nos interessa, que é de uma barra sujeita a uma carga axial. Então, vamos lá. o que eu acabei de apresentar é o que é apresentado basicamente na física newtoniana. Mas vamos para o nosso problema lá, que é o que interessa para a gente. O problema que interessa para a gente é de uma barrinha, né? Geralmente de seção circular, mas pode ter uma seção retangular ou quadrada, sujeita a uma carga axial. Essa barrinha ela é ensaiada sobre essa condição de carregamento axial no famoso ensaio de tração que foi o ensaio que nós apresentamos na aula anterior. Então, quando sujeita uma força axial a minha barrinha que inicialmente apresentava um comprimento L0 passa a apresentar sobre a ação dessa carga axial um comprimento LF e a área da seção transversal inicialmente é A0 associada a um diâmetro inicial D0 essa área passa a ser A final associada a um diâmetro final DF. Ok? Então, basicamente é isso é dessa forma que ocorre o processo de deformação de uma barra prismática de seção circular ou seja cilindro quando dá a ação dessa carga ao longo do eixo do cilindro isso ocorre na região útil do corpo de prova quando eu retiro a cabeça que é utilizada para fixar o corpo de prova a máquina de ensaio mas enfim por meio do ensaio de tração eu obtenho uma curva que associa força axial com alongamento onde alongamento nós definimos como sendo a variação no comprimento da barra que seria o comprimento final menos o comprimento inicial tá? Então, um gráfico típico de um corpo de prova sujeito a uma carga axial de aço seria esse daqui onde ele vai ou ele apresenta um comportamento um comportamento elástico linear regido pela lei de Hooke até esse ponto que nós chamamos de limite de proporcionalidade ele apresenta um pequeno trecho não linear mas ainda mas ainda com comportamento elástico que aqui significa havendo descarregamento o corpo de prova volta às dimensões originais tá? Ou seja ele ainda apresenta um comportamento dito elástico então nós chegamos ao que chamamos de limite elástico e mais um pouco adiante nós chegamos a o limite de escoamento ou a força associada ao escoamento onde basicamente há um acréscimo no comprimento do corpo de prova um alongamento sem haver acréscimo de força seria esse patamar aqui que caracteriza o fenômeno do escoamento depois de um determinado ponto você tem o que nós chamamos de endurecimento ou entroamento do corpo de prova de aço até ela atingir o limite de resistência né limite de resistência aqui seria o escoamento né o início do escoamento decresce depois de atingir o limite de resistência até atingir né uma força associada a ruptura do corpo de prova tá basicamente isso é esse é o gráfico que relaciona força com alongamento tá força com alongamento pois bem assim como nós fizemos para a mola nós vamos admitir que nosso sistema mecânico é conservativo que aqui significa que todo o trabalho realizado pela força F se acumula no corpo de prova tá fazendo isso fazendo isso nós nós podemos definir o que nós chamamos na mecânica dos sólidos de energia deformação que seria o equivalente a energia potencial elástica só que a energia deformação no nosso caso aqui não estaria exclusivamente associada à fase elástica do nosso corpo de prova mas a fase plástica onde quando do descarregamento o corpo de prova não volta mais a configuração inicial tá então assim como nós fizemos para a mola eu vou definir uma energia acumulada pelo corpo de prova denominada de energia de deformação que eu vou igualar ao trabalho realizado por F tá trabalho realizado por F para um sistema mecânico conservativo tá essa energia de deformação e esse trabalho vai ser numericamente igual a área sobre o sobre o gráfico né do diagrama aqui ou da curva força versus alongamento ok força versus alongamento então se eu quero calcular a energia de deformação acumulada pelo meu corpo de prova basicamente o que eu vou precisar fazer é integrar de zero até um determinado delta L né F em função de x dx onde aqui é aqui não tem jeito ok deixa delta L mesmo onde F varia deixa eu fazer o seguinte para não confundir aqui colocar um x aqui x ok beleza então o x seria o alongamento apresentado pela pelo meu corpo de prova e delta L seria o alongamento final tá o alongamento no ponto em que eu quero até o ponto em que eu quero avaliar a energia de deformação tá ok acumulada pelo meu corpo de prova então se eu quero calcular a energia de deformação até esse valor aqui de delta L até esse valor aqui de delta L essa energia de deformação acumulada pelo meu corpo de prova vai ser numericamente igual né a área sob a curva assim como ocorre lá para a minha mola ok para a minha mola tá no trecho onde vale a lei de Huck que seria esse trecho daqui no trecho onde vale a lei de Huck essa energia de deformação vai ser igual a e aqui é o delta L vai ser igual a F vezes delta L desculpa vai ser igual a F vezes delta L sobre 2 que é a área desse triângulo né que é a área desse triângulo e como há uma relação linear entre força e alongamento né força é igual a constante né que caracteriza meu corpo de prova aqui seria semelhante a uma constante de mola só que aqui é uma constante atorciada a meu corpo de prova é K vezes delta L então vamos ficar com K vezes delta L ao quadrado sobre 2 ok isso nesse trecho onde vale a lei de Huck até o limite de proporcionalidade tá no entanto para o restante da curva não é bem assim né você precisaria é da informação em termos matemáticos de F em função de X para avaliar essa integral e dessa forma poder determinar qual a energia de formação acumulada pelo teu corpo de prova tá acumulada pelo teu corpo de prova tranquilo até aí tranquilo beleza beleza então me permita apagar essas informações daqui eu vou apagar esse gráfico e vou construir um outro gráfico que é o famoso diagrama tensão de formação que foi apresentado na aula anterior tá no diagrama tensão de formação você deixa de caracterizar o corpo de prova para passar a caracterizar o material que é feito o corpo de prova tá onde tensão vai ser igual aquela força sobre a área inicial apresentada pela seção transversal do teu corpo de prova e deformação passa a ser alongamento sobre comprimento inicial tá alongamento sobre comprimento inicial então tal como foi feito para o gráfico forças versus alongamento no gráfico tensão deformação você apresenta ou tem aqui para um aço com baixo teor de carbono um trecho onde vale a lei de Huck até o limite de proporcionalidade um pequeno trecho onde o material ainda apresenta o comportamento elástico ou seja havendo descarregamento ele volta à configuração inicial mais adiante ele chega ao limite de escoamento ou a tensão que leva ao escoamento o fenômeno do escoamento um patamar com acréscimo de deformação sem haver acréscimo de tensão o encruamento ou endurecimento até atingir o limite de resistência um decréscimo na tensão até a ruptura até a ruptura então aqui você tem o limite de proporcionalidade o limite elástico o escoamento o limite de resistência e finalmente a ruptura finalmente a ruptura então é um gráfico semelhante ao anterior mas só que ao invés de termos força e alongamento eu tenho tensão e deformação e dessa forma nós passamos a ter uma curva que caracteriza o comportamento do material e não mais do corpo que prova porque eu tenho força por unidade de área então assumindo que o efeito de tamanho não acontece quando eu aumento essa área proporcionalmente aumenta a força e fico com a tensão semelhante semelhante promovendo o mesmo alongamento e da mesma forma se eu aumento o comprimento eu tenho um efeito sobre o alongamento que também vai aumentar para a mesma força atuante mas quando eu normalizo ou relativizo o alongamento pelo seu comprimento inicial pelo comprimento inicial do corpo de prova eu também vou assumir que para o mesmo nível de tensão independentemente do comprimento do corpo de prova você tem alongamentos diferentes mas a mesma deformação então com isso eu caracterizo o material e não o corpo de prova tá? Tranquilo até aí? beleza? Dessa fórmula eu tenho força igual a tensão vezes área inicial essa tensão nós chamamos de tensão de engenharia que é diferente da tensão verdadeira que eu apresentei na aula anterior por quê? porque eu defino ela usando a área inicial e não a área final tá? então quando eu uso a área inicial a definição de tensão que eu estou adotando aqui seria a tensão de engenharia da mesma forma o alongamento vai ser a deformação de engenharia vezes o comprimento inicial tá? comprimento inicial tranquilo? ok? beleza gente? maravilha aí o que é que acontece vai acontecer no cálculo da deformação da energia de deformação desculpa a energia de deformação vai ser igual a integral de zero a delta L mas quem é delta L? é é é é vezes L0 tá? vezes L0 quem é F? F F F de X vai ser sigma que é uma função da deformação vezes A0 e quem é DX que é um incremento infinitesimal no alongamento vai ser L0 vezes desculpa vai ser L0 vezes DEY quando eu faço isso quando eu faço isso eu mudo o meu a minha variável de integração que deixa de ser X para ser Y com isso eu vou mudar também o limite de integração que deixa de ser zero e delta L para ser zero e Y perceba eu substituí F em função de X por sigma que é uma função de Y a zero tá? tranquilo? tranquilo gente e substituir DX que é um incremento no alongamento infinitesimal no alongamento por L0 DEY ok? todo mundo entendeu essa parte aí? e quando eu mudo a variável de integração que deixou de ser X para ser Y eu mudo também o limite de integração que deixa de ser delta L que é o alongamento para ser Y certo? beleza? ok mas perceba o que aconteceu me permita apagar isso aqui perceba o que aconteceu a energia de deformação passou a ser A zero e L zero são constantes não é? são constantes então eu vou ficar com a integral de zero a Epsilon de sigma que é uma função de de Epsilon de Epsilon vezes uma constante que é o A zero vezes L zero só que o A zero vezes L zero é o que? é o volume do meu corte de plava prismático certo? é o volume inicial tá? volume inicial então o que é que seria esse elemento aqui que se encontra dentro do meu dos colchetes? seria aquilo que nós chamamos de energia de deformação específica a energia de deformação específica nada mais é do que a energia de deformação acumulada pelo meu corpo de prova dividido pelo volume inicial do corpo de prova certo? é como se fosse uma densidade de energia densidade de energia tranquilo? beleza? então para um determinado Epsilon para um determinado Epsilon essa densidade de energia nada mais é acumulada pelo material pelo material nada mais é do que a área sobre essa curva né? então a área sobre essa curva nos fornece numericamente né? a energia de deformação específica acumulada pelo material no processo de deformação tranquilo? tranquilo? tranquilo gente para tirar qualquer dúvida tá? então essa integral aqui que ao invés de envolver f e dx envolve sigma e dy e tem como limite de integração zero e y ao invés de ser zero e delta e l ela vai me fornecer o que nós chamamos de energia de deformação específica tá? o livro do Carsten ele define a energia de deformação mas eu não sei se ele tem o cuidado de diferenciar a energia de deformação acumulada pelo corpo de prova com a energia de deformação específica que são coisas diferentes tá? se eu não me engano ele simplesmente define energia de deformação específica e a denomina de energia de deformação tá? por meio dessa integral mas enfim na leitura de vocês e do livro vocês vão ter oportunidade de verificar isso aí tá? mas a rigor nós precisamos distinguir o que é energia de deformação de energia de deformação específica que seria energia de deformação por unidade de volume inicial nesse caso tá? isso porque eu utilizei nessa avaliação tensão de engenharia e deformação de engenharia que utilizam como referência né? força por unidade de área inicial e alugamento por comprimento inicial então naturalmente surge aqui o volume inicial tá? porque eu usei medidas de tensão e deformação de engenharia tá? tranquilo? se eu usasse tensão verdadeira e outra medida de deformação muito provavelmente não surgiria aqui o volume inicial tá? posso apagar essa parte aqui? eu vou apagar tá gente? vamos lá opa tô olhando rapidamente porque parece que ele ele fala em módulo de resiliência pra esse essa energia específica como se dá energia por unidade de volume né? ele chama módulo de resiliência certo, certo então ele usa uma outra tecnologia embora que resiliência seria parte dessa energia de deformação tá? que é o que eu vou explicar exatamente agora ok? a rigor é o módulo de resiliência ou a resiliência do material seria a energia que o material acumula até o limite elástico ou seja seria a capacidade do material acumular energia ainda na sua fase elástica podendo voltar havendo descarregamento a sua configuração inicial tá? então essa área daqui que é a área sobre a curva até o limite elástico nós chamamos de resiliência o módulo de resiliência que seria a capacidade do material acumular energia ainda na fase elástica tá? ainda na fase elástica tranquilo? o que acontece é o seguinte como o limite de proporcionalidade que é até onde vale a lei de Hooke está muito próximo do limite elástico muito próximo do limite elástico e muito próximo do da tensão de escoamento e muito próximo da tensão de escoamento o Callister assim como em outras referências o que pode vir a ser feito na prática na prática é assumir que esses três valores coincidem 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 que o material basicamente apresenta um comportamento elástico linear até a tensão de escoamento ok e quando nós fazemos isso o modo de resiliência ou a resiliência né colocar o bar aqui porque é energia de deformação específica nós fazemos isso igual a tensão de escoamento que geralmente colocamos a visão sigma y y de y que é escoamento em inglês vezes a deformação associada a esse escoamento dividido por 2 ok mas a rigor o que eu deveria ter aqui é a tensão limite de proporcionalidade vezes a deformação associada a limite de proporcionalidade sobre 2 mas na prática com alguns materiais fazer isso lhe permite obter valores razoavelmente precisos tranquilo? mas a rigor a tensão que eu precisaria utilizar aqui é a tensão limite elástica desculpa tensão limite elástica se você admite que o limite elástico coincide com o limite de proporcionalidade então você fica com tensão limite de proporcionalidade vezes y limite de proporcionalidade sobre 2 ok? mas aqui eu estou indo um pouquinho além além de dizer que o limite elástico coincide com o limite de proporcionalidade e estou dizendo que a tensão de esculpamento coincide com esses outros dois valores tranquilo? e admito aqui ou estou admitindo que a lei de Hooke ou comportamento elástico linear ocorre até a tensão de esculpamento tranquilo? aí nesse caso eu vou ficar com E vezes y y ao quadrado sobre 2 já que tensão tensão como nós vimos na aula anterior até o limite de proporcionalidade que até onde vai a lei de Hooke tensão é igual a módulo de elasticidade do material vezes a deformação que é a lei de Hooke aplicada a materiais tranquilo até aí beleza gente a rigor a resiliência seria a área sobre a curva até o limite elástico mas se eu admito que o limite elástico coincide com o limite de proporcionalidade e com a tensão de esculpamento porque são valores muito próximos eu posso usar essa forma daqui tá a resiliência seria a capacidade do material acumular energia e deformação na sua fase elástica tá que é aquela em que havendo descarregamento o material volta à sua configuração inicial tranquilo beleza maravilha além do modo de resiliência ou resiliência existe uma outra definição que é chamada de tenacidade certo me permita apagar isso aqui ver se eu consigo energia e deformação específica só que a tenacidade seria a capacidade do material acumular energia de deformação específica nesse caso até a sua ruptura então a tenacidade seria a energia de deformação específica acumulada pelo material até a sua ruptura então seria numericamente igual a essa área sobre a curva até a ruptura tá tranquilo então seria igual a integral de zero até a deformação associada à ruptura logo a tenacidade diferente da resiliência ela não seria a deformação a energia ou a capacidade do material acumular energia ainda na sua fase elástica mas seria a capacidade dele acumular energia durante todo o processo de deformação até a ruptura tá tranquilo até aí os aços que são também materiais considerados dúcteis por que dúcteis porque se deformam bastante até a ruptura são também materiais que apresentam a maior tenacidade tá enquanto que os materiais frágeis eles apresentam uma menor tenacidade a menor capacidade de absorver energia até a ruptura tranquilo? então o que caracteriza o material que apresentou uma boa tenacidade é um material que geralmente também apresenta uma boa ductilidade que é a capacidade de se deformar até a ruptura quanto maior essa deformação associada à ruptura mais dúcteo é o material e consequentemente muito provavelmente mais tenaz maior tenacidade será apresentar lá esse material tá beleza gente? então no que de respeito aos aspectos energéticos envolvendo o processo de formação de um corpo de prova no ensaio de tração o que eu tinha para apresentar hoje era isso tá é isso aqui beleza? ok ok professor então vamos sair um pouquinho dessa parte energética e vamos avaliar o que seria a parcela elástica e a parcela plástica da deformação da deformação que pode ser obtida a partir do gráfico tensão-deformação tá permita apagar isso aqui ok ok e aqui eu tenho a minha curva tensão-deformação de um aço né embaixo de outro carbono com a um patamar de escoamento bastante é visível né beleza então vamos lá essa parte que também é explorada no livro do Carlsson ela usa o que nós chamamos de lei de decomposição da deformação naquilo que nós chamamos de parcela elástica parcelas elástica e plástica da deformação tá então vou pegar um ponto qualquer aqui do meu gráfico tensão-deformação esse ponto apresenta como deformação épsilon tá que seria o que nós chamamos de deformação total apresentada pelo corte por porque total porque na lei de decomposição eu sempre assumo né ou vou assumir que existe uma parcela elástica e uma parcela plástica compondo essa energia essa deformação tá e o que seria a parcela elástica e o que seria a parcela plástica dessa deformação então na lei de decomposição eu assumo que essa deformação total apresentada pelo meu corpo de prova apresenta uma parcela elástica e uma parcela plástica tá a elástica seria aquela parcela que uma vez havendo descarregamento ela zera ela é recuperável ela não é permanente enquanto que a deformação ou a parcela plástica seria aquela deformação residual ou permanente que continua ali no meu corpo de prova mesmo havendo descarregamento tá então o que acontece que se observa no ensaio de tração é o seguinte quando eu descarrego o material a partir desse nível de tensão daqui ó esse descarregamento ocorre paralelamente aproximadamente paralelamente paralelamente a inclinação inicial apresentada pela minha curva tensão deformação tá então quando eu descarrego eu tenho uma recuperação parcial das minhas dimensões iniciais do meu corpo de prova tá eu tenho uma recuperação parcial ok eu tenho uma recuperação parcial das dimensões do meu corpo de prova como essa esse caminho aqui percorrido no meu no meu diagrama tensão deformação no processo de descarregamento ele é paralelo a essa inclinação inicial basicamente basicamente aqui basicamente essa parcela recuperável da deformação total seria a deformação elástica ela pode ser calculada usando a lei de Hooke tá usando a lei de Hooke onde aqui eu tenho meu nível de tensão sigma sigma e eu tenho que sigma se relaciona com epsilon elástico pela tangente desse ângulo que nada mais é como eu já apresentei na aula anterior que o módulo de elacidade desse triângulo retângulo a trigonometria aplicada a esse triângulo retângulo me permite relacionar sigma com epsilon elástico com a tangente desse ângulo que por apresentar a mesma inclinação inicial porque essas retas são paralelas eu tenho que a tangente desse ângulo é igual ao módulo de elacidade tranquilo? e desta forma eu avalio a deformação elástica como sendo tensão ou nível de tensão até o ponto onde eu promovo o descarregamento sobre o módulo de elacidade tá ok? então no processo de descarregamento pelo menos parcialmente eu tenho uma recuperação das dimensões do meu corpo de prova no entanto vai sobrar aqui uma parcela residual ou permanente que eu denomino deformação plástica certo? e o que seria essa deformação plástica? a deformação plástica seria a deformação total apresentada pelo corpo de prova no diagrama de tensão de deformação quando o nível de solicitação de tensão é sigma tá menos a deformação elástica ou seja vai ser igual a deformação total menos sigma sobre e tranquilo? ok? a deformação elástica nós podemos denominá-la de deformação recuperável né? recuperável enquanto que a deformação plástica seria a deformação permanente tá ou residual apresentada pelo corpo de prova quanto do seu descarregamento então no livro do Callister vocês vão ter a oportunidade de resolver alguns probleminhas que vão explorar isso aqui a lei da composição da deformação em suas parcelas elástica e plástica onde basicamente no problema ele vai explorar a definição de deformação ele vai lhe dar meios para avaliar a deformação então avalia-se a deformação total que é igual ao alongamento sobre comprimento inicial e geralmente ele pede ou pode vir a pedir o alongamento o alongamento é igual a essa deformação sobre o comprimento inicial basicamente explorando a definição de deformação em outros momentos o que é que o Callister informa a deformação quando a aplicação da tensão seria essa e por favor avalie o alongamento apresentado pelo corpo de prova e logo em sequência ou logo na sequência ele pergunta havendo descarregamento qual seria o alongamento residual ou permanente do corpo de prova o que é que se faz calcula-se a deformação plástica que é a deformação residual que permanece certo logo o alongamento residual ou permanente vai ser a deformação plástica vezes o comprimento inicial é dessa forma que é explorada a lei da decomposição da deformação em suas parcelas elásticas e plástica no livro do Callister tranquilo até aí gente beleza então vamos para as duas últimas definições que são exploradas aí no livro do Callister e eu fiquei de apresentar hoje para vocês tá posso apagar isso aqui como eu vou disponibilizar o vídeo a qualquer momento vocês vão poder voltar essa explicação tal como foi feito na aula anterior eu vou pedir embora eu vá conferir também os vídeos de vocês na gravação eu peço que vocês coloquem no chat o nome completo de vocês tá porque no processo de gravação grava-se também o chat aí eu vou ter o controle da frequência tá bom beleza beleza na aula anterior nós definimos o que seria deformação longitudinal que é essa deformação definida a partir do alongamento apresentado pelo corpo de prova né ao longo do seu comprimento tá então deformação longitudinal seria delta L sobre L0 no entanto tal como foi também explorado na aula anterior quando eu tenho um corpo de prova sujeito a tração e sofrendo um alongamento ao longo do seu comprimento há uma tendência desse corpo de prova manter o seu volume preservar o seu volume então o que ele ganha de comprimento ele perde pelo menos parcialmente de diâmetro tá de diâmetro tranquilo então eu vou definir aqui o que nós chamamos de deformação transversal ou lateral a deformação transversal seria a variação no diâmetro dividido pelo diâmetro inicial ou seja df menos d0 sobre d0 tá ok tranquilo até aí me permita apagar esse gráfico eu já explorei bastante ele na aula de hoje no ensaio de tração há formas de você avaliar essa deformação transversal tá usando extensômetros especiais ok e é importante que você faça isso avalie essas deformações transversais durante um ensaio de tração então o que vai acontecer é mais ou menos o seguinte no ensaio de tração eu tenho um acréscimo de comprimento o comprimento final vai ser maior do que o inicial logo o alongamento delta L vai ser positivo necessariamente no ensaio de tração já a deformação transversal ela vai assumir um valor negativo diferentemente da deformação longitudinal que vai ser positiva por quê? porque ao invés de haver um acréscimo no alongamento eu vou ter um acréscimo no diâmetro por conta dessa tendência do material preservar o seu volume então enquanto a deformação longitudinal é positiva a transversal é negativa porque o diâmetro final é menor do que o inicial se ao invés de uma tração eu tivesse uma compressão ao longo do eixo aqui do meu cilindro eu teria um encurtamento na direção longitudinal e um alargamento na direção transversal por conta dessa tendência de manter o volume então basicamente sempre que eu tiver um alongamento ou uma deformação positiva na longitudinal eu tenho uma deformação negativa na transversal quando eu tiver uma deformação negativa na longitudinal que é quando eu tenho uma compressão ao invés de uma tração quando eu tenho uma compressão eu vou ter uma deformação negativa longitudinalmente e positiva transversalmente então uma sempre vai ser negativa da outra ou uma sempre vai promover um efeito contrário na outra tá então eu vou desenhar um gráfico aqui que geralmente os livros não trazem não sei por que na minha opinião deveriam trazer mas erro que associam deformação transversal com deformação longitudinal tá esse gráfico apresenta ou imagino como um comportamento parecido com esse aqui onde inicialmente vai haver assim como ocorre no gráfico tensão-deformação uma relação linear entre deformação transversal e longitudinal até um ponto aqui onde há um limite de proporcionalidade aí vocês podem me perguntar é uma pergunta bastante pertinente que eu também me faço será que esse limite de proporcionalidade desse gráfico coincide com o limite de proporcionalidade do gráfico anterior tensão-deformação não sei tá mas enfim há esse limite de proporcionalidade onde há onde vai haver uma relação linear entre a deformação transversal e longitudinal tranquilo então define-se que yt vai ser igual a menos um coeficiente que nós vamos chamar de coeficiente de Poisson vezes a deformação lateral que vale até esse limite de proporcionalidade eu coloquei o negativo aqui porque eu quero que essa constante seja positiva e porque ela se chama coeficiente de Poisson porque esse fenômeno de de haver essa tendência de manutenção do volume durante o processo de deformação ele foi estudado por Poisson tá então em homenagem a ele nós denominamos essa constante de coeficiente Poisson e usamos para ela a letra grega Ni tá Ni tranquilo gente ela é adimensional por quê? porque relaciona duas grandezas adimensionais que é a deformação lateral e transversal tranquilo? ele é adimensional o que se costuma fazer na prática onde onde valer a lei de Hooke vai valer essa relação aqui também então é como se esses limites de proporcionalidade coincidissem tá ou se assume coincidir tá para os materiais encontrados na natureza o coeficiente de Poisson ele se encontra entre zero aberto tá e zero 0,5 0 e 0,5 são valores limites o que é que significa Poisson nulo Poisson nulo significaria que não haveria deformação transversal ocorrendo deformação longitudinal o que não é razoável tá porque sempre há essa tendência de manutenção de volume 0,5 que é o outro valor limite seria aquele em que haveria uma preservação do volume o que ele ganha de volume longitudinalmente no ensaio de tração ele perde transversalmente nesse ensaio de tração seria também uma situação ideal ok essa situação ideal ela ocorre para alguns materiais ou pelo menos aproximadamente para alguns materiais como é o caso da borracha a borracha tem essa característica de praticamente preservar o seu volume seria o dito material incompressível né incompressível ele nem ganha nem perde volume no processo de deformação a borracha se aproxima desse comportamento no entanto a maioria dos materiais representa poissão entre esses limites ok o aço algo em torno de 0,3 tá o concreto algo em torno de 0,23 a maioria dos materiais se encontra dentro desse limite tá um 0,3 0,23 significa o que que o que o material ganha de volume no ensaio de tração ao longo do seu eixo né o que ele ganha de volume ele não perde totalmente transversalmente certo ele não perde totalmente transversalmente então significa que vai haver um saldo de volume ou seja o material está ganhando volume no processo de deformação no ensaio de tração ok para um poissão menor que meio tranquilo gente na natureza é o que geralmente encontramos materiais ditos naturais no entanto há materiais projetados projetados artificiais em que o que vai ser poissão e eles são projetados para atender a determinada finalidade que o coxie de posição é negativo o que que isso significa que quando eu alongo ele na direção longitudinal ele também aumenta de a sua dimensão na direção transversal e quando eu encurto ele na direção longitudinal ele também perde dimensão direção transversal são materiais projetados para certas finalidades eles trabalham dessa forma ok aí eles apresentam o conhecimento que possam negativo tranquilo são materiais artificiais todo mundo entendeu isso aí posso continuar maravilha então vamos para o último tópico da aula de hoje e o último tópico dessa parte aqui da disciplina dedicada às propriedades mecânicas dos materiais tá posso apagar posso né esse último tópico estaria associado aos conceitos de tensão desse exalhamento deformação angular imodulacidade desse exalhamento e como encontrar isso tá no livro do Callister eu tive a oportunidade de ver ele trata de forma um tanto quanto superficial tá eu vou tentar me aprofundar um pouco isso aqui e vou propor um ensaio que é um ensaio mental né que são ensaios que a gente pode realizar quando o fenômeno né físico ele trata de grandezas o trabalho com grandezas geométricas tá ele não seria simples de ser executado tá não seria simples de ser executado mas mentalmente dá pra compreendê-lo razoavelmente bem que ensaio seria esse mental que eu tô me referindo seria um ensaio de exalhamento puro tá eu vou imaginar aqui um corpo de prova retangular com dimensões tá h e b tá e vou solicitá-lo da seguinte forma eu vou aplicar aqui em cima aqui embaixo forças que promovem uma tendência de corte que é aquela força que surge no parafuso tá no parafuso quando você pendura pendura um quadro que é a tendência de corte tá no entanto ela não vem aos pares como é o caso do ensaio de tração tá ela precisa para esse ensaio precisamos para esse ensaio impor outras forças com qual intuito o intuito de promover o equilíbrio tá essa aqui eu chamo de força F F essa aqui eu vou chamar de F no ensaio de tração você tem exclusivamente um par de forças que você limita em serem iguais porque a rigor não são a não ser que o ensaio for feito no espaço a rigor não são se você tá aplicando essas forças se esse corte prova está posicionado na vertical porque aqui você tem o peso do corpo de prova então ao promover o equilíbrio para que esse corpo de prova esteja em equilíbrio essa força tem que ser um pouco maior que essa porque aqui eu tenho a força peso tá no entanto a grandeza ou a magnitude dessa força é consideravelmente maior do que o peso do corpo de prova consideravelmente maior então a gente despreza o peso então é como se estivéssemos realizando o ensaio efetivamente no espaço tá tranquilo? ok? beleza então o equilíbrio aqui quando eu promovo o equilíbrio de forças na vertical eu chego à conclusão que essa força é igual a essa né? se eu promovo aqui eu tenho a força peso que eu posso admitir concentrada no centroide do meu corpo de prova ao promover equilíbrio de forças na vertical com convenção positiva para cima se isso aqui é F' eu vou ficar com F' menos P menos F igual a 0 então F' é igual a F mais P mas como você despreza o peso do corpo de prova em comparação à magnitude das forças que irão atuar nele você chega à conclusão que F' é igual a F beleza? e o corpo de prova estaria sujeito a um único nível de força axial ao longo dele tá? no ensaio desse exalhamento puro infelizmente a coisa não vai ocorrer dessa forma tá? não vai ser tão simples por quê? ao promover equilíbrio de forças na vertical igual a 0 convenção positiva para cima eu vou ficar com F' igual a F' né? tá? que são as forças que atuam na vertical isso vai implicar em F' igual a F' né? não é? se eu imponho equilíbrio de forças na horizontal eu chego à conclusão que F não é igual a F né? poderia admitir a princípio que eles seriam ou seriam diferentes né? eu já coloquei igual F igual a esse F daqui F' igual a esse F' daqui porque eu já admiti que o equilíbrio de forças estava estaria sendo satisfeito tranquilo? agora vem a justificativa de precisar ter além dessas forças aqui essas aqui também aí vem a justificativa que essas duas forças elas geram o que nós chamamos de binário tendendo a promover um giro desse corpo de prova aqui mental nosso retangular horário então eu preciso de F' dos pares aqui do par F' que gera para mim um outro binário promovendo um giro tendendo a promover um giro no sentido anti-horário contrário para que seja satisfeito o equilíbrio de momentos e não haja um giro o equilíbrio de forças garante que não vai haver translações na vertical e na horizontal o equilíbrio de momentos de momento vai nos garantir que não vai haver giro ou rotação tranquilo até aí ao promover o equilíbrio de momento em relações pontual por exemplo mais simples somatório de momento em relação a O igual a zero convenção positiva anti-horária quem é que contribui para promover um aumento em relação a esse ponto esse F e esse F daqui que atuam nos bordos esquerdo e inferior não contribuem embora eu tenha desenhado as representações de força separada separada das faces elas atuam estão alinhadas com a face é só uma questão de representação no entanto esse F que atua no bordo direito e esse F que atua no bordo superior promovem momento ou tendem a promover giro em relação a O então eu tenho F tendendo a promover um giro anti-horário convenção positiva então mais F desde o seu braço e a alavanca que é B e o F tendo a promover um giro horário então eu vou ficar com menos F porque contraria a minha convenção positiva que é anti-horário vezes o seu braço e a alavanca que é H isso vai ser igual a zero logo eu chego em uma relação entre F' e F F' vai ser igual a H sobre B vezes F essa relação vai ser importante para a gente daqui a pouco tranquilo todo mundo entendeu isso aí todo mundo entendeu maravilha agora eu vou imaginar qual seria o estado de tensão e qual seria a deformação promovida por esse ensaio tá então na sua configuração e deformada eu tenho um retângulo tá tem um retângulo essas forças vão promover o seguinte estado de deformação nesse corpo de prova imaginário nosso esse conjunto de forças ele vai fazer isso aqui não e pra esse estado de tensão de cesaramento puro nós vamos admitir que essas dimensões aqui não mudam tá continuam sendo B e H B e H B e H no entanto muda algo que é esse ângulo daqui que passa a ser teta tá antes era um ângulo reto tá é um ângulo ok então esse estado de deformação aqui que é o desalhamento puro ele promove uma mudança de ângulo ele promove uma distorção no meu retângulo que passa a ser um paralelogramo certo não mais reto permita apagar isso aqui então o estado de deformação promovido pela ação dessas forças ele pode ser quantificado por um gama que nós vamos chamar deformação angular que vai ser o ângulo inicial menos o ângulo final certo esse gama nada mais é do que a soma né desses dois ângulos daqui ok esse gama seria a soma desses dois ângulos tranquilo beleza gente então esse gama quanto maior o gama maior a distorção maior a distorção promovida no meu corpo de prova por esses pares de forças tá beleza agora eu vou definir o que nós chamamos de tensão desse cisalhamento gama quantifica a deformação eu vou definir uma tensão de cisalhamento geralmente a gente usa pra ela tal tal que vai ser a F que é essa força sobre a área que ela atua qual é a área que ela atua é B vezes uma espessura desse meu corpo de prova tá vamos admitir que ele seja prismático tranquilo você tem uma espessura aqui na direção ortogonal ao meu plano de análise então F atua numa área que tem dimensões que é uma área retangular tem dimensões B e E na profundidade tranquilo é uma tensão como a anterior definida como sendo força sobre área só que a anterior era uma força que atuava ortogonalmente a face essa aqui atua tangencialmente tá então ao invés de ser uma tensão normal é uma tensão tangencial que nós denominamos tensão de cisalhamento porque ocorre tendendo a promover esse corte esse cisalhamento tranquilo? da mesma forma eu vou definir tal linha tal linha vai ser F linha sobre H vezes E tá por quê? porque ele atua nessa face lateral tá ok tal linha vai ser F linha dividido pela área onde ele atua que é H que é uma área retangular com dimensões H e E na profundidade tranquila? tá aí gente? aí veja que curioso quando eu substituo F linha por essa fórmula daqui eu vou ficar com 1 sobre H vezes E vezes F linha que é H sobre B vezes F isso dá quanto? dá F sobre B vezes E só que F sobre B vezes E é tal então tal linha é igual a tal ok tranquilo? então isso é ótimo por quê? porque nosso exalhamento puro essas tensões de exalhamento aqui com esse exalhamento elas vão ser iguais as forças são diferentes mas as tensões desse exalhamento comovido pelas forças serão as mesmas tranquilo tranquilo gente então para esse ensaio nosso imaginário eu posso apagar para esse ensaio nosso imaginário eu posso traçar um diagrama tal versus gama certo? tal versus gama também poderia traçar o diagrama F ou F' versus gama mas como queremos caracterizar o material nós não vamos usar força porque se usarmos força estaríamos caracterizando o corpo de prova como queremos caracterizar o material nós vamos usar tensão assumindo que independentemente das dimensões do corpo de prova nosso imaginário a resposta tal gama sendo esses corpos de prova dimensões distintas feitos do mesmo material vai ser o diagrama vai ser idêntico os diagramas obtidos seriam idênticos com dimensões distintas do corpo de prova mas com o mesmo material tranquilo? tranquilo gente então traço um diagrama seria um diagrama parecido com aquele diagrama tensão deformação obtido do ensaio de tração esse ensaio nosso é um ensaio imaginário desse exalhamento onde vamos check também o limite de proporcionalidade o limite elástico escoamento enfim mas até o limite de proporcionalidade a relação vai haver um trecho onde vai ocorrer uma relação linear entre tensão e deformação angular tensão de exalhamento e deformação angular que seria uma outra versão da lei de Hooke onde ao invés de termos o módulo elacidade longitudinal ou módulo de Yang que é o R eu vou ter o que nós chamamos de módulo elacidade desse exalhamento ou transversal que é o G onde esse G vai ser igual a tangente de tera tá essa é a lei de Hooke aplicada aos materiais sujeitos ao estado de exalhamento puro tá e pode ser provada não vou provar aqui que há uma relação entre esse G e as outras duas propriedades mecânicas que nós estudamos que definem o E e o G pelo menos definem rigidez do material o que define o comportamento elástico do material G vai ser igual a E sobre 2 1 mais 1 isso pode ser provado e isso é muito bom que tenha que aconteça por que porque não vamos precisar realizar um ensaio que não seria do ponto de vista prático viável tá viável não é um ensaio simples de ser feito há outros ensaios que você pode explorar que é o caso do ensaio de torção de barras onde você pode obter o G tá mas eu não vou tratar aqui com vocês desse ensaio tá compreendido até aí? qual é a grande notícia dessa relação? porque uma vez feito o ensaio de tração que é um ensaio geralmente o convencional mais explorado você obtém o E e o Ni módulo da cidade de Yang módulo da cidade longitudinal e o coeficiente de Poisson e a partir deles você calcula o G assim como o G representa para a gente uma propriedade que define a rigidez do material quanto maior o G mais rígido é o material e o que é que significa a rigidez? se eu tenho um maior G para uma mesma tensão de cisalamento eu vou ter uma menor deformação angular então menos suscetível a deformação será o seu material mais rígido será o seu material quanto maior o G só que no caso seria uma rigidez associada ao cisalhamento ou a deformação angular tranquilo gente todo mundo entendeu isso aqui beleza então esses foram os conteúdos que eu me comprometi a passar para você nessa disciplina seriam basicamente as propriedades mecânicas dos materiais que propriedades foram essas as propriedades associadas ao comportamento elástico modo de elacidade pode ser de poissão e modo de elacidade de cisalhamento que foi apresentado agora e propriedades associadas a resistência que seria o limite de proporcionalidade limite elástico tensão de escoamento limite de escoamento limite de resistência e tensão de ruptura além disso lei de Huck nas duas versões aqui apresentadas uma para aplicado ao material sujeito a atenção normal outro material sujeito a atenção de cisalhamento são as duas versões da lei de Huck que foram aqui apresentadas também nós tratamos o efeito poisson e a definição do coeficiente poisson associado a esse fenômeno além disso nós chegamos aqui também a discutir diferentes tipos de materiais materiais que nós denominamos dúcteis plásticos borrachas metais que se deformam bastante antes de se romper e materiais frágeis como vidro cerâmicas que se deformam um pouco até a sua ruptura concreto também um material frágil na tração além disso nós tratamos hoje das definições de energia de deformação módulo de resiliência ou resiliência que seria energia de deformação a capacidade de absorver energia de deformação pelo material até o seu limite elástico ou seja na enquanto o material apresenta um comportamento elástico seria a capacidade do material de absorver energia ainda no regime elástico e tenacidade que seria a capacidade do material de absorver energia até a sua ruptura beleza gente alguma dúvida algum comentário professor eu tenho só uma pergunta em relação a uma questão que tem também no livro certo é a 6.30 que ela pede são vários pontos para a gente calcular a tensão e a deformação e jogar no gráfico esse gráfico a gente pode fazer manual ou eu posso jogar depois que eu calcular os dados manualmente e jogar na planilha no Excel para fazer o gráfico eu recomendo usar o Excel se for manual você vai ter que se utilizar de régua vai ficar meio estranho vai ficar meio a qualidade depende também do nível de precisão que vocês têm na mão pelo que eu vi os primeiros dados são muito a deformação é muito pequenininha vai ficar bem complicado então eu recomendo usar o Excel claro aí nesse caso como vocês têm um PDF basta copiar colar no Excel fica até mais simples também além da qualidade sempre é melhor é ok esse tipo de trabalho deixa para o século passado beleza mas quem preferir faz na mão mais algum comentário? não tranquilo pode sinalizar por aqui professor opa dara deixa eu tirar uma dúvida se a tensão o valor da tensão ela tiver nessa num gráfico tiver na área da deformação elástica quer dizer que se eu tirar essa deformação ela vai voltar a ser zero? se você retira o carregamento a tensão ainda na fase elástica se ela tiver inserida a deformação a deformação anula certo certo? entendi um outro comentário que eu passei sem fazer é importante com relação a unidades deformação é a dimensional tá? deformação anula mas como vocês vão utilizar ou vão tratar geralmente de materiais que se deformam muito pouco então é é uma unidade muito é você você vai trabalhar com valor de deformação tão pequenos que se recomenda trabalhar com percentual deformação do percentual ou milésimal tá? um pra mil ou um pra cem porque essas deformações são muito pequenas tá? geralmente para os materiais que vocês vão trabalhar aí na lista de exercício do livro metais cerâmicas quando quando de respeito a tensão a unidade de tensão no sistema internacional é o pascal que é newton por metro quadrado é uma unidade muito pequena se você for trabalhar com ela para o metal você vai aí para a casa do milhão bilhão fácil é uma unidade muito pequena então recomenda-se trabalhar com mega pascal geralmente que é 10 a sexta pascal e isso pode ser provado que o mega pascal equivale a newton por milímetro quadrado porque a relação de milímetro para metro é 10 a menos 3 quando você eleva o quadrado fica 10 a menos 6 embaixo vai para cima 10 a sexta e dá mega tá então unidade de tensão geralmente trabalhada é um mega pascal a unidade dos módulos de elasticidade longitudinal e transversal de cisalamento pelo fato da deformação ser adimensional inclusive angular tá a a deformação angular gama ela é adimensional você vai usar radianos vai trabalhar com radianos tá ok trabalha com radianos ela sendo adimensional para a tensão da mega pascal o módulo de elasticidade tem que ser fornecido em mega pascal então o g e o e também tem comunidades com mega pascal ou pascal tá tranquilo gente aí ocorre o seguinte fenômeno se você trabalha com tensão com mega pascal e tua deformação é muito pequena geralmente a unidade recomendável para os módulos de elasticidade é o giga pascal aí você vai pro giga 10 a 9 beleza então para deformação recomenda-se trabalhar ou com centésimo ou com milésimo ou centésimal ou milésimal um pra cima um pra mil e para tensão recomenda-se trabalhar com mega pascal que é 10 a 6 pascal e para os módulos de elasticidade recomenda-se trabalhar com giga pascal que é 10 a 9 pascal tranquilo vocês vão encontrar bastante aí no livro do Calista essas unidades ou seja muito mais já deve ter percebido isso tranquilo o último comentário que eu posso fazer é o seguinte nos projetos da engenharia civil e da engenharia mecânica você projeta edifícios edificações e projeta máquinas ou peças de máquinas engrenagens eixos para se deformarem muito pouco porque senão se uma edificação se deforma muito mesmo que o engenheiro assine um documento na porta da entrada do prédio dizendo que aquele prédio não vai cair ninguém quer ficar dentro de uma edificação com a laje se deformando muito além disso o processo de deformação quando ocorre no concreto que é um material cerâmico mesmo estando reforçado com aço promove fissuras e essas fissuras é caminho para a corrosão da armação da armadura então grande deformação geralmente compromete a durabilidade de uma estrutura em concreto armada além disso o arquiteto não projeta uma edificação para se deformar então geralmente quando se trata de uma edificação nós trabalhamos num regime chamado regime de pequenos deslocamentos e deformações essas deformações ocorrem mas elas são tão pequenas que são imperceptíveis a olho nu e isso é o que é recomendado para a questão de sensação de segurança dos usuários psicológico e também para não comprometer a estética da edificação então como você trabalha com níveis de deformações muito pequenos nos projetos de engenharia geralmente você adota em boa parte das análises a lei de Hooke porque você trabalha com deformações tão pequenas que a lei de Hooke ela é aplicável você está lá dentro do limite de proporcionalidade e isso facilita demais as análises tranquilo? facilita demais quando partimos para a mecânica você comprojeta em drenagens e eixos para que eles também não se deformam muito se elas deformarem muito por isso você vai comprometer o funcionamento da máquina então comprometer o funcionamento da máquina não é a intenção de quem a projeta então também você trabalha no regime de deslocamento e deformação então no projeto de máquinas também em boa parte dessas análises você da análise estrutural do comportamento mecânico do material você trabalha lá dentro do limite de proporcionalidade valendo a lei de Hooke isso é muito conveniente muito conveniente trabalhar com a lei de Hooke mas simples tranquilo? então esses dois últimos comentários eu acho que são importantes a fazer com relação às unidades que vocês vão encontrar que geralmente são múltiplos são unidades maiores do que a unidade do sistema internacional que seria o Pascal para tensão em modo de delacidade que é o Mega ou Gigapascal e essa observação com relação aos projetos geralmente nos projetos de edificações e de máquinas você trabalha com regime de pequenos deformações ou seja geralmente é aplicável a lei de Hooke tranquilo? outra observação que eu acho que é pertinente que também é tratada no Callister é que no projeto no projeto você não vai dimensionar uma estrutura ou uma máquina para que o nível de tensão chegue lá na tensão de escoamento ou na tensão de limite de resistência você não vai trabalhar o seu material lá no limite então o que é que você faz você aplica o que se chama coeficiente de segurança ou fator de segurança pega a tensão de escoamento divide por 1,1 no caso concreto é 1,4 no caso do aço é 1,1 desce e chega naquela tensão que nós denominamos de tensão admissível até onde você admite que o material pode ser solicitado sem comprometer a resistência do material da estrutura vocês entenderam? a gente divide as tensões ou de escoamento limite de resistência por um fator que é maior do que 1 no caso do concreto 1,4 no caso do aço 1,1 por que o concreto é maior? porque o controle de qualidade na confecção do concreto é menor então você tem maiores imperfeições você está sujeito a maiores imperfeições na estrutura em concreto tranquilo? além do fator de segurança que é utilizado para avaliar as tensões admissíveis aquela que se admite a ocorrer na estrutura do material existe também o fator de projeto que é também tratado no cálice ou nas normas brasileiras como consciente de ponderação onde você ao invés de diminuir a resistência você aumenta o carregamento que você imagina que vai ocorrer na estrutura tá? geralmente no projeto você faz os dois você aumenta o carregamento e diminui a resistência porque você não vai projetar uma estrutura para que ela trabalhe no seu limite tranquilo? até mesmo porque por mais preciso que sejam os cálculos eles não são exatos né por melhor que seja a qualidade na confecção da estrutura ou da máquina ela não vai ser perfeita a confecção tá? então esses coeficientes nos dão uma margem de segurança né no que diz respeito não só ao tratamento matemático físico que não é preciso como também no que diz respeito a confecção da máquina ou da estrutura tranquilo gente? você nunca vai trabalhar no limite como engenheiro civil eu costumo dizer que um apartamento deveria ter um manual do usuário assim como um carro tá? deveria ter um manual do usuário você não pode pegar um apartamento projetado para uma residência e usar como almoxarifado de cimento certo? não pode tá? eu se eu fosse síndico ficaria muito preocupado com o apartamento do Ronaldinho Gaúcho né? ele faz uma festazinha e reúne muita gente aí no cálculo de uma laje geralmente você atribui 150 quilos por metro quadrado de repente né? além de muitas pessoas pessoas pulando né? pode comprometer aí o funcionamento da estrutura tá? então toda estrutura com qualquer máquina tem que ter um manual do usuário né? tem os seus limites para qual ela foi projetada uma laje de uma biblioteca é maior que vai suportar estética de livros é maior do que uma margem de uma residência convencional tá? a estrutura ela é projetada para a sua finalidade levando em consideração os aspectos que nós apontamos aqui de resistência e rigidez tá? para não se deformar muito não comprometer a estética e a durabilidade e também não chegar ao limite da resistência tranquilo? alguém tem algum comentário algum questionamento final? não? beleza gente foi um prazer conhecê-los eu acho que não vamos ter a oportunidade de nos ver novamente tá? geralmente eu denunciono realmente essa parte da disciplina para dois encontros que eu acho que são suficientes e fica aguardando a lista de exercícios até a próxima sexta-feira enviado em formato P9 dia 19 dia 19 até meia-noite beleza? mas façam antes para não comprometer a qualidade de vida de vocês beleza gente? até mais qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail tá? ok obrigado ok até mais até mais até mais até mais até mais até mais Obrigado.